Olá, boa tarde. Hoje venho convidá-los a ver e conhecer uma coluna muito especial. Quando se fala de colunas especiais, normalmente, em especial, i-end, pensamos em colunas de 20, 30, 40, 50. E se eu vos dizesse que existe uma coluna super i-end com alta performance, apresente-vos as novas Audio Solutions Figaro L2. Uma coluna que convido-vos a virem cá conhecer, a descobrir e irão ficar muito, muito se reconhecidos com um valor muito bocadinho. Até já. Legenda por Sônia Ruberti